Bom Sebastião Pereira De todo alto sertão Não temo meu inimigo E não sujo do perigo Dando de arma na mão A chupeta que carrego É o rica cartucheira O leite é balado e chumbo Muito veloz e certeira Quem se julga pedra rocha Venha ver se aguenta A brocha de virgulino ferreira Nesse pájão das flores Fiz meu centro de ação Sou senhor absoluto De todo esse sertão Aqui quem quiser passar Precisa apresentar Licença de lampião Meu riff atira cantando Em compasso assustador Faz gosto brigar comigo Porque sou bom cantador Enquanto o riff trabalha Minha voz longe se espalha Zumbando do próprio horror Meu mano Antônio Ferreira Cai na luta sem receio Defino por sua vez Não teme combate feio Gosta de fazer zoada Mas a sombra marca Acaba quando cai no tirodeio Eu Antônio e Livino Andamos pelo sertão Soldado que enfrenta nós Dá frio no coração Porque já sabe que corre E se for teimoso Morre e vai morar dentro do chão Pra minha infelicidade Entrei nessa triste vida Não gosto nem de contar A minha história sentida A desgraça enche meu rosto Em minha alma O desgosto, meu peito É uma ferida Quando me lembro, senhores Do meu tempo de inocente Que brincava nos cerrados Do meu sertão sorridente Lembro que meu coração Magoado de paixão Pate e chora amargamente Meu pai, minha mãe querida Quiseram me ensinar No seu colo carinhoso Ela me ensinou a rezar Meu pai todos respeitou E bem cedo me ensinou Meu menino a trabalhar Cresci na casa paterna Quis ser um homem de bem Viver só do meu trabalho Sem ser pesado a ninguém Fui almofreze na estrada Fui até Bontamara E tive amigos também Tive também meus amores Cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa Filha aqui do meu sertão Sonhei em gozar a vida Vem junto a prenda querida A quem dei meu coração Quando pensei que podia O caso tava sem jeito Vou dar trabalho ao governo Enfrentado e peito a peito Troca bala sem receio Se morrer num tiro Deio sei que morro satisfeito Nunca pensei que na vida Fosse preciso brigar Apesar de ter intrigas Gostava de trabalhar Mas hoje sou cangaceio Enfrentarei um parceiro Até alguém me matar